Eleitor Barak apresenta dificuldade com a infraestrutura básica para o deputado durante o contato eleitoral. Durante o recesso Fulan Rua, a Rua se loram sa no lores em Lima, fulan em julho, to loram sa no lores em Lima, fulan em setembro, membro do Parlamento Nacional Cira, a la contacto eleitoral rodea atualiza a política partido e de ideologia em base. Deputado Senatê Domingos de Carvalho relata, e a contacto eleitoral, eleitor Cira apresenta barak liu dificuldade com a infraestrutura básica, hanesan estrada, eletricidade no Bemos, nebekada Tinan Lima, político Cira Promesa e a palco político Maibela Dauk realiza. Deputado bancada Fretilin José Agustinho Somocho Sublinha, durante a la contacto eleitoral, deputado Cira tenta convencer a cidadão Cira a toximo vacina, tamba moço prono contra liga a pandemia COVID-19 na existência Timor-Leste. O contacto eleitoral rodea com a União Militante, com a situação política atual, pandemia, com o orçamento geral do Estado em minha execução. Não é preocupação, mas o Ita Lajaret também é preocupação, deputado Cira Rato vai ter uma comunidade aqui, pro e contra a pandemia COVID-19. Tem por exemplo, convence para a sociedade, a população, a toximo vacina, ou cumprir na fatiga regressiva do protocolo de saúde em mim. Tem por excesso para deputado Cira e quinta legislatura, se termina em quarta, Laurence no Loures, em Lima, fulano em setembro, rodea abertura a mão, sessão quarta legislativa. Tira agenda e plenária da ULUC, e a sessão quarta legislativa, se discute ULUC lei proteção balabaric no jovem russe perigo. Fátima Pereira, Elugayu, GMN. 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 Fátima Pereira, Elugayu. Fátima Pereira, Elugayu, GMN. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto